Glória a Deus, glória a Deus, a Palavra de Deus, nós entendemos que o objetivo nosso tem que ser primar pelas coisas de Deus. Tudo bem com você? Eu sou Edvaldo Brito e mais uma vez estou aqui para nós falarmos sobre a Palavra de Deus, a Palavra que salva, a Palavra que cura, a Palavra que liberta. Então nós vamos meditar no livro de Ezequiel. Ezequiel é muito interessante, a gente dá algumas orientações, que esse livro foi escrito 593 a.C., é o capítulo 20. Então, nós entendemos que algumas pessoas falam que Ezequiel é o livro mais difícil de ser entendido na Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sempre traz orientação, porque esse livro já foi revelado. Então o Espírito Santo de Deus, na sua infinita misericórdia, ele traz orientações e discernimento da Palavra de Deus. Então essa é a Palavra que salva, a Palavra que cura, a Palavra que liberta. Onde você abrir a Bíblia Sagrada, ela não contém, ela é a Palavra de Deus. Então é por isso que a gente fala que é a Palavra que salva, que cura, que liberta. Então, se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você passa a ser filho, deixa de ser criatura e passa a ser filho. E filho tem direito de tudo que é do Pai, por herança. Mas nós vamos falar algo interessante, como os demais livros, os demais capítulos, os demais versículos. Toda a Bíblia é interessante, porque é a Palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre a restauração futura, conforme Ezequiel 20, versículo 40. Não é você que está nos acompanhando aí, nossos estudos cotidianos e às vezes testemunhos, depoimentos, louvores, mensagens aleatórias. Mas é a Palavra de Deus. É a Palavra que tem nos sustentado. Então, nos momentos difíceis, você pega a Bíblia Sagrada e vai estudar, vai ler, vai meditar e Deus, através do Espírito Santo, vai falar com você. Está certo? Então diz aqui no versículo 40, Mas em meu santo monte, no alto monte de Israel, diz Deus o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali os aceitarei. E ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias dos vossos dons, com todas as vossas coisas consagradas. Então veja bem, Ezequiel recebera a revelação da parte de Deus, aqui no versículo 20. E como ele inicia dizendo, aconteceu no sétimo ano, no quinto mês, aos dez dias do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel a consultarem ao Senhor e se assentaram diante de mim. Então, quem está falando aqui? O profeta Ezequiel. Aí ele chega no versículo 40, dizendo isso, que receberam de Deus. E o que nós entendemos com essa revelação de Deus para Ezequiel? Agora o Espírito Santo retorna às profecias correspondentes ao futuro. Então Israel, redimido no dia alegre de sua glória futura, reconhecerá e confessará que toda a sua felicidade é devido ao valor do nome de Jesus. Então, e não de qualquer valor moral nela mesmo, porque os seus caminhos eram maus e os seus feitos eram corruptos. Então essa passagem corresponde ao reino milenar vindouro, quando Cristo pessoalmente reinará soberano de Jerusalém. Então veja bem, nesse tempo o protesto da terra terminará. Então, Israel hoje ele não reconhece Jesus como o nosso salvador, nosso libertador. Ele considera Jesus apenas como um profeta. Mas naquele dia, conforme Ezequiel no capítulo 20, versículo 40, eles irão reconhecer Jesus Cristo como o salvador, aquele que veio e foi morto pelos judeus, segundo alguns historiadores. Nós não vamos aumentar o mérito da questão, mas o certo é que ele foi levado à cruz. E ali eles trocaram ele por um ladrão malfeitor, quando foi dada a escolha, o livre-arbítrio, para as pessoas escolherem quem eles queriam que fosse levado ao madeiro, o ladrão ou o justo Jesus. E a população escolheu que levasse Jesus para a cruz, para o madeiro. Então, ele se entregou por mim e por você. Morreu, ressuscitou no terceiro dia e se faz presente em nossas vidas. E quando ele foi assunto aos céus, ele diz, irei, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Então ele enviou o Consolador, para que estivesse nos consolando, o Espírito Santo, que sempre nos consola. Quando a Bíblia diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, através do Espírito Santo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando nesse dia maravilhoso. Que o Espírito Santo possa te consolar. Que o Espírito Santo de Deus, ele continue nos orientando, nos ajudando, nos dando direção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração específica, você vai deixar o seu nome nos comentários, sua cidade, sua família, enfim. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links interessantes para você. Basta você clicar e você vai ser direcionado para aquilo que lhe aprova. Amém? Então, o objetivo nosso é propagar e divulgar a Palavra de Deus como missionário às redes sociais. Porque, às vezes, nós não podemos ir e precisamos fazer missão, porque a missão nasceu no coração de Deus. Alguns vão fazer missão fisicamente, missão local, missão transcultural. E nós aqui fazemos através das redes sociais. Amém? Então, é importante nós propagarmos a Palavra de Deus, ganharmos almas para Cristo Jesus. As pessoas estão sofrendo e nós que conhecemos a Palavra de Deus, nós precisamos ajudar essas pessoas. Vamos orar pelo Brasil. Este ano tem a eleição, como a gente sempre está falando para as pessoas, elas orarem, ser direcionada. Quem vai voltar, em quem vai votar, Salim Lula, Salim Bolsonaro, na terceira via, está surgindo o Pablo Massal, entre outros. Mas, o Espírito Santo que vai nos direcionar, o nosso partido é Cristo Jesus. Logo após a eleição, chega a Copa do Mundo e nós estamos, mais uma vez, unidos e juntos em Cristo Jesus para torcermos para o Hexa. Um grande abraço do amigo Edivaldo Brito e até o próximo vídeo. Querendo Deus, continue nos seguindo nas redes sociais. Fica aí a Palavra para você meditar todos os dias com essa natureza maravilhosa que Deus também criou para mim e para você. É a natureza de Deus. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Te sustentando.